Abertura Amém 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 Já me eu não lembro Vou ficar de novo Vou ficar de novo Não consigo ver que minha boca Não consigo ver como eu não tenho Não consigo ver que minha boca n'airo m'a sulhante é alante Esse é meu povo em casa O que eu venho, é meu povo em casa Olha 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 E meu povo em casa O que é o que é o que é? O que é isso? Oh Música Música Amor é de poder Amor é de poder Que asusora é de poder Não há de poder Nada no amor Amor é de poder Amor é de poder E vai o próprio Amor é de poder Acesse o Aibora 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 amada 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 atida amada O que é o que é o que é? Eu sou o meu filho, eu sou o meu filho, eu sou o meu filho Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL